O caba sabe, eu não é, gente! Tá vendo aí, ó? Paulinho Céu. Paulinho Céu, fala Grosso. Paulinho Céu. Chama. Grosso tem, viu? Como é o seu nome? Peixinho do Alex. Olha, não é Peixinho do Alex. Porque sabe o cara que não falou. Mas eu vou gostar. Espetindo o Zacarias. Você é... Você tá na senha aqui. Rapazião, tu só pega as chicas ali. Acho que é um espetito. Ah, mas tarde eu vou lá, viu? Precisa de acessório tem aqui ou não tem? Com certeza. A melhor é aqui, claro. Aprendeu o novo jeito de dar uma roupa da pessoa e dela dele. Começa o nome. Júlio do Frango. Tu tá entendendo como é que é? Não diz mais o nome. Diz o nome da loja. Como é que é? Dizer que um espetito pode vir, vai. Eu tenho medo. Ah, esse banco é anti-hemorroida, hein, galera. Anti-hemorroida. Posso gostar? Brutão, brutão, brutão. Um meduinho, um meduinho. Brutão, brutão. Obrigado, meu filho. Eita, energia boa, gente. Faça chuva, faça sol. A gente tem que trabalhar, né? E como diz, todo trabalho, não tem trabalho fácil. Não tem isso, não. Viu? Você que tá na moto aí, tá se arriscando. Até você que tá no carro. Então a gente pega proteção a Deus, né? Proteção. E sempre agradecer pelo pessoal que contrata. A galera que tá fechando com a gente. Muita coisa bacana tem aqui nessa loja pra vocês conferirem. Ah, tem até baju que eu tô vendo. Tem luz ali. Tem uns luzinhos ali que... Ventiladores portáteis, carregadores. De todos os tipos. Acessórios pra carreira e muito mais. Obrigado, viu? E já tem cliente que é fã dessa loja. Por que que você tá lá sobrando? É a dona, né? É a dona. É a dona. É a dona. É a dona. Não, não ia reclamar. Como ele é a dona, não. Ela pode demitir não só a menina, mas os demais, né? Vem calma, fica aí. Nem percebi, viu? Tens a beleza da rosa... Só o tempo aqui, vai! O que eu trouxe aí, filho? Mas tem uma coisa bonita, né? Tu tá ligando pra casa? Pio, é só a hora. É a dona. Tô mandando tirar foto. Ah, vem lá e tira. Porra aí. Vai. Júnior. Marquinhos. datasis. A dar conta é fracadinhos. A dar conta é br安ão. Você ajuda de velho. Beijo, gente. Vamos agora. Sacode! O farol está meio apagado, hein. Quem anda? A bola não. Nem rugiu. Mountain crarei. Nova turísta. Pela do freta免 que turismo. C.S.P. Eu vou juntar! Parabéns por J.M. 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 Dá com 200. Passa pra cima! Não esqueça! Eu gostei do senhor, não sei porquê, eu gostei. Eu gostei do senhor, não sei porquê, eu gostei do senhor, não sei porquê. Eu gostei do senhor, não sei porquê, eu gostei do senhor, não sei porquê. 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 Eu gostei do senhor, não sei porquê.